Estamos de volta com o UFSC Entrevista, que hoje recebe Giovanni Pires, coordenador do LaboMedia. Giovanni, os times de vôleibol são amplamente conhecidos pela marca que patrocina o time, mas vinculados na TV eles são lembrados pelo nome da cidade. Por que isso acontece? O vôleibol brasileiro, essa é uma característica do vôleibol brasileiro, o vôleibol brasileiro não tem uma tradição clubística, diferentemente do futebol, por exemplo. O futebol usa também marcas patrocinadoras, mas o clube é a referência primeira. Já o vôleibol, talvez porque não houve, embora houvesse clubes que tinham vôleibol, mas nesse período de profissionalização do vôleibol, houve um incentivo a que as empresas acolhessem o que seriam clubes de vôleibol. Começar pelo próprio Banco do Brasil, se a gente pensar um pouco mais remotamente, Atlântia Boa Vista, Pirelli, que eram clubes, que eram empresas que criavam clubes para disputar os campeonatos. E a televisão, ela vive do patrocínio. Então, se a empresa que patrocina o clube não patrocina um horário na TV, não financia um horário na TV, a TV se sente no direito de não veicular o nome daquela marca. Então, vamos pegar um caso aqui da CIMED. A CIMED é uma empresa que patrocina um clube, quer dizer, tem um clube de vôleibol, e o vôleibol no Brasil, os direitos televisivos, é da Esporte TV. Como a Esporte TV não recebe nada da CIMED, a Esporte TV se sente no direito de não dizer o nome CIMED, então substitui pela cidade. E, como disse, essa é uma situação diferente do futebol, porque não existe um clube, não existe um intermediário entre o patrocinador e aquela equipe. O clube, que seria o centro de organização da equipe, não tem, é a própria empresa. Essa é uma situação, como disse, diferente, por exemplo, do vôleibol na Europa. O vôleibol na Europa mantém a tradição clubística com patrocínios, com muita verba de patrocínio, mas ainda organizados em torno de clubes esportivos. Então, acontece que esportes menos vistos, por exemplo, eles acabam sendo comprados por uma empresa. A empresa meio que detém o próprio clube, né? Sim, exatamente. Na verdade, é um clube fantasia, eu costumo dizer assim, entre aspas, né? Porque, como o sistema organizativo do esporte é associativo, né, por associação, a empresa não pode se associar a uma federação, por exemplo. Então, quem faz a ligação entre a empresa e a federação é um clube. Só que, como não existe o clube, a própria empresa cria um clube, apenas burocraticamente, e filia o clube à federação. Mas, na verdade, o clube leva o mesmo nome da empresa. Quer dizer, é uma forma apenas burocrática de promover essa relação entre a empresa e a federação. Então, é por isso. E aí, o que acontece? Como eu dissesse, quem não tem visibilidade, não consegue bons patrocinadores. O patrocinador quer que a sua marca apareça. Se aquela marca não aparece, eu provavelmente vou deixar de financiar esse e vou financiar, talvez, uma outra modalidade esportiva. Isto é, eu vou criar um clube de outra modalidade esportiva. E há também, não é muito comum aqui, mas existe um pouco mais no interior de São Paulo, aqueles grupos que são movimentados pela própria empresa. Então, uma empresa que tem diferentes marcas, ela termina transferindo o clube de uma cidade para outra, transferindo de uma marca para outra. Então, nós temos o caso, temos alguns casos, inclusive no próprio vôleibol, em que a empresa tinha o clube em uma cidade e aí resolve, talvez por esquemas de marketing, transferir para uma outra cidade basicamente o mesmo grupo. Então, são mecanismos que mostram a dimensão, uma dimensão do profissionalismo no vôleibol. Há uma forma de organização desse profissionalismo do vôleibol que é diferente do futebol, por causa do clube. Vamos falar agora um pouco sobre os eventos esportivos que vão vir para o Brasil. Em 2013 tem a Copa das Confederações, em 2014 a Copa do Mundo mesmo, de futebol, e em 2016 as Olimpíadas. O senhor acredita que a mídia, qual vai ser a importância da mídia para isso tudo, para todos esses eventos? Bom, a gente vem estudando esses eventos, inclusive acabamos de concluir uma pesquisa que publicamos na Fama de Livro sobre a Copa do Mundo, e a gente vem acompanhando justamente o papel que a mídia vem exercendo no agendamento desses eventos junto à população. O que a gente entende por agendamento? É a localização, pautar um determinado evento que vai ser coberto pela mídia na agenda social, na agenda nossa de todo dia. Então, por exemplo, nós fizemos um estudo agora que, como disse, concluiu há pouco. Esse livro aqui, o Brasil na Copa, a Copa no Brasil. Isso, o relatório da pesquisa foi transformado em livro. O que a gente estava estudando, o que a gente estudou nesse livro aí, é como a mídia estava pautando ou estava agendando a Copa de 2014 na cobertura da Copa de 2010. Então, usando o fato de que, em 2010, havia uma Copa do Mundo, era a última antes da Copa no Brasil, a gente foi examinar como é que o jornalismo esportivo estava, ou se estava, e se estava, de que forma estava vendendo, estava anunciando a realização da Copa do Mundo. Então, esses mecanismos de antecipação, de associação, de um evento com o outro, eles já estão acontecendo, e a gente vem acompanhando, a gente não precisa nem fazer pesquisa para estudar, para constatar esse fenômeno. Mas é interessante, porque a mídia tem um papel muito importante, poderá exercer um papel muito importante, entendo eu, que é, associadamente à divulgação do evento em si, das dimensões mais informativas, talvez seja possível também trabalhar na perspectiva formativa. de fazer a população se apropriar daquele fenômeno cultural, que é o esporte, de uma forma para além do espetáculo, para além do factual. Mas isso é uma opção dos projetos editoriais, de cada veículo, não sei como é que isso vai acontecer. Tem algumas coisas que a gente já está andando, tem percebido andando nessa direção, mas ainda muito centrado na ideia de espetáculo. E o que foi observado nessa pesquisa? Vocês estudaram que meios? A gente fez quatro subprojetos. Então, um dos subprojetos abordou a mídia impressa, e aí tomamos como referência o jornal Folha de São Paulo. O outro projeto trabalhou com mídia televisiva, e aí nós tomamos como referência o jornalismo esportivo da Globo, apenas a parte de jornalismo. Uma terceira vertente trabalhou com as chamadas mídias digitais, e aí a opção foi por blogs de jornalistas esportivos. E a quarta foi aquilo que a gente chamou de mídias urbanas, que são essas manifestações públicas, tipo outdoor, vitrine de lojas, esses flyers entregues no centro da cidade. Então, a gente tentou entender como é que esses quatro suportes de mídia divulgavam e antecipavam a Copa do Mundo de 2014. E aí nós encontramos duas posições um pouco diferentes. Há um conjunto de veículos não ligados à Rede Globo, e sobretudo na Folha de São Paulo, que fez um bom trabalho de agendamento, inclusive discutindo questões como legados, como financiamento público, como infraestrutura, quer dizer, entendendo o fenômeno esportivo desses mega-eventos, para além do esporte, o envolvimento que isso traz para a cidade, para os estados. E tivemos a constatação que foi o fato de que a Rede Globo e as suas afiliadas, e mesmo os blogs de jornalistas da Rede Globo, a partir de um determinado momento, parece que silenciaram em relação à Copa de 2014. E aí a gente tem uma hipótese, que obviamente não foi comprovada, porque não era objeto do estudo, mas que ficou como uma dica, quem sabe para uma próxima pesquisa, que é o fato de que a Globo teria tomado a decisão editorial de não pautar a Copa de 2014, por conta das relações difíceis estabelecidas, especialmente com o Dunga, que era o treinador da seleção brasileira, e por uma decisão editorial, mas pensando no marketing, a hipótese é que eles não quiseram contaminar o produto 2014, que a Globo já detém os direitos, com essa relação difícil que tinha em 2010. Então foi interessante, porque no jornalismo esportivo da Globo, 2014 praticamente não existiu, praticamente não houve referência. Professor Giovanni, nós vamos fazer um rápido intervalo, e o UFSC Entrevista volta já. e o UFSC Entrevista volta já.